E é isso aí, beleza pessoal? Mais um vídeo. Estamos aí na cidade de Pelotas, fazendo um videozinho aí também para brincar com os amigos. Vamos verificar alguns locais aqui na cidade de Pelotas, algumas particularidades aqui na nossa live, a loja RS Rolamentos. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aí nessa... um pouquinho para brincar com o pessoal da página. A gente vai mostrando aí um conteúdo para interagir com os amigos. Vamos ver aí o que o pessoal está comentando aí, se tem algum comentário. O pessoal está curtindo, não tem comentário. A gente vai adiante, vamos lá. Vamos ver então aí o Founoni. A gente vai achando alguns locais por aqui. A cidade de Pelotas a gente pode tentar entrar aqui nessa região aqui. Ele não permite, a gente vai adiante. Vamos transmitindo ao vivo. Então nós estamos aí pela Fernando Osório. A gente vai chegando em alguns estabelecimentos. Eu acho que esse aqui provavelmente seja algo... Kiko Bateria. Kiko Baterias. Então aqui vamos ver. Vamos ver Kiko Baterias. Vamos ver os comentários aqui. Vamos ver o comentário do pessoal para Kiko Baterias. Então o Emerson B. Bom atendimento. Variedade de peças, acessórios para a sua bike. Então acessórios para bike também aqui. Para bike, ele botou para bike. Comentários. Não tive experiências porque não tenho telefone e nunca atendem. Fora, tirando isso, o atendimento talvez possa ser bem legal. Aí botou um comentário meio ruim. Aqui a gente vai lendo alguns comentários. O pessoal botou aqui. E também a gente vai ler comentários aqui do... Da... Vamos chegar mais próximo da loja aqui. Vamos chegar mais próximo dessa loja. Onde a gente vai estar lendo também os comentários do pessoal. Aqui no... O Healer. Healer. Vamos para os comentários aqui. No Healer. Vamos ver comentários na cidade de Pelotas. Dos estabelecimentos aí que a gente conhece. Fazendo aí... Interagindo um pouco com os amigos. Gerente, proprietário. Me atendeu excelente com todas as vezes que fui lá. Ótimo atendimento. Variedade de produtos também. Aí o Nilson da Silva. Pires. Ótimo atendimento. E compatibilidade com seus produtos e preços. E acessórios. O Jean também. Lorenzato. Lorenzato também. Lugar fantástico. Pessoas comprometidas com entrega, produtos e serviços. Aí super recomendo. Recomendou legal. Aí o local. A gente vai mais adiante. Vamos interagindo aqui com a página. Lendo os comentários do pessoal que comentou aí na nossa transmissão. Que o Número comentou. A gente vai... Alguns locais aqui. Vamos pegar alguns locais. Não são todos os locais que a gente vai estar fazendo. Vamos ver a farmácia São João. O que o pessoal fala aqui a respeito da farmácia São João. A gente vai chegar aqui na farmácia São João. Vamos ver os comentários aqui. Até porque não tem muitos comentários. Não vou não colocar o pessoal. Não quis colocar comentários aqui. Vamos ver a farmácia São João. Comentários aqui. Vamos verificar os comentários na farmácia São João. A gente vai ler alguns dos comentários do pessoal. Então ali o Lori do Santos colocou aí a resposta do proprietário. Um mês atrás agradecimentos aí. Curtiu. Gostou do atendimento da farmácia São João. Então a Stephanie. Esses telefones servem para nada. Nem estão no site da farmácia. Pois ninguém atende. Estou tentando ligar no WhatsApp. E eles atenderam. Então pessoal vamos atender mais aí. Vamos atender mais aí quem está ligando. A gente vai também aqui na outra farmácia. Aqui já é a farmácia. A gente vai estar saindo aqui pela farmácia. Pela Fernanda Osório. Sair aqui no local. Vamos ver aí o que o pessoal está falando. Está comentando aí nos locais. Vamos ver o posto de combustível aí. Que se tem o que parece. Me pareceu que era um posto de combustível. Fugimos aí o posto de combustível. Vamos direto para o posto de combustível. Provavelmente seja o posto Ipiranga. Vamos verificar aqui como é que é. Como está sendo aí o atendimento do posto Ipiranga. Vamos ver se ganhou um positivo. O posto Ipiranga não marcou aqui. Não registrou a marca. A gente não tem aqui como ver os comentários. A gente vê que a gasolina está 4,92. Ainda a gasolina comum. A gente vai adiante aí. Não deu para ler os comentários aqui no posto. A gente vai mais adiante. Vamos pegar outros estabelecimentos para estar fazendo aí. Vamos ver o que o pessoal aí do Ensino Fundamental do Adolfo Fetter comentar. Temos quatro comentários aqui na página. Adolfo Fetter. A gente vai lendo os comentários aqui na página. Melhor Escola Estadual de Pelotas. Ajuda a quarta série. Então é em 1933. Gratidão. Saudades da escola também. Avaliou aí um mês. Deu cinco estrelas. O Pietro. Plays também aí. A Gretchen Soares. A melhor escola estadual de Pelotas. Super indico. Pena que só vai até a quinta série do ano por mim. Meu filho ficaria nela. Se estivesse mais. Ótimo. Super indico então aí. A escola Adolfo Fetter. Parabéns aqui. A gente tem outro estabelecimento. Aqui a gente vai ler esse estabelecimento aqui para ver o que estabelecimento é um estabelecimento pequeno. Na próxima live a gente pode chegar aqui para falar também aí e ver também. Então o Motomax. A gente vai no Motomax. Motomax. Aí distribuidora de peças. Até por enquanto agora não tem comentário na transmissão. Não temos como fazer comentários. A gente vai mais adiante. Se a gente quer seguir comentando aqui alguns estabelecimentos na cidade de Pelotas para ver como está o pessoal aí na cidade de Pelotas. Nos atendimentos. Na página. A gente pega aqui o posto Shell. Vamos ver se o posto Shell tem comentários. Posto Shell aqui. Abastecimentos. Comentários. 285 comentários. Também tem aqui alguns comentários bem legais. Aqui bem interessantes. A gente parte já para os comentários na página. Vamos verificar aqui. Posto Amplo. Bom atendimento. Beleza. Show de bola. Posto Amplo. O LDCR e Duda. Bom atendimento. Gasolina ótima. Preço também. Aplicativo. Funciona legal aqui. Posto Amplo. Bons atendimentos. Bons descontos também. A gente vai curtindo localização. Não precisa muito aqui. A gente vai ler alguns comentários na verdade da página. Aqui vamos ver. Aqui o atendimento também está bem. Fernando Osório. A gente lembra. A gente está fazendo live transmissão ao vivo na página. Vamos adiante. Vamos verificar aqui a Fernando Osório. Vamos ver como está na Fernando Osório o atendimento. Alguém que queira a gente faça uma avaliação na página. A gente vai clicando aqui. Vamos ver outros estabelecimentos. Aqui vamos tentar chegar aqui no veículos Empire. Empire também. Aqui tem um Empire. Esses comentários aqui são legítimos. São verdadeiros. O pessoal que comenta. A gente vai só lendo os comentários. Vamos lá. Alguém que queira que a gente faça a leitura dos comentários. Aqui estamos com outro posto também. Vamos ver como está a leitura no posto Ipiranga. Teixaco foi bastante atendimento. Temos aí 79 comentários. Vamos ver o posto Ipiranga. Alguns comentários aqui no posto Ipiranga. Vamos ver como está o posto. Excelentes funcionários. Cordial. Boa opção de abastecimento. O Gilberto Etiguez. Sempre sou bem atendido. Bastante. Bem. Foi bem legal. Avaliar. Avaliações aqui. A gente volta para essas avaliações no posto de combustível. Voltamos aqui para voltar aqui. A gente tenta ter um pouquinho de dificuldade de voltar. A gente volta para o satélite novamente. Nosso satélite aqui. Avaliações. 70 avaliações. A gente não voltou mais aqui. Mas tudo bem. A gente vai encerrando por aqui. Mais uma transmissão ao vivo. Direto da página. O pessoal pode curtir. Compartilhar. Comentar. Na nossa transmissão ao vivo em Pelotas. A gente faz esse trabalho com muita dedicação. A gente faz porque a gente gosta. E mostrando aí agora alguns estabelecimentos comerciais aí na cidade de Pelotas. Um grande abraço. E eu estou esperando vocês nos próximos vídeos. Clica no link na descrição desse vídeo. Não esqueça de ativar também o sininho de notificações. Para não perder nenhuma atualização no canal. São vídeos, fotos, dicas de gravação. Bastante conteúdo legal sobre música. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. E não esqueça também de acompanhar outros vídeos lá do canal. Fabiano e Pelotas aí. Variando um pouco os vídeos. E o pessoal pode acompanhar. Valeu. Um grande abraço. E até meu próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.